Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu aos 93 anos na madrugada deste sábado, 17 de agosto, após ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O fato de Silvio Santos ter tido um casamento escondido do público, antes de conhecer Iris, aconteceu por um motivo que agora faz todo sentido. Além disso, uma das filhas do Silvio teve sua herança diferente dos demais, o que fez os fãs perceberem um detalhe que ninguém havia percebido. Em 1962, foi casado com Maria Aparecida Vieira, com quem ficou até 1977 e teve a primeira filha. A filha mais velha de Silvio Santos é a Cíntia Abravanel, fruto do primeiro casamento do apresentador. A partir de 1981, Silvio se casou com a escritora de novelas Iris Abravanel, com quem ficou até hoje. Porém, no ano de 2020, uma mulher de 72 anos, chamada Clemoseide Ludgrim, veio a público alegar ser filha do apresentador. Agora você descobrirá que Silvio não deixou nada do SBT para uma das filhas. Em compensação, ela ganhou algo especial, inesperado. Mas e quanto a Clemoseide? Em 2020, uma mulher de 72 anos veio a público alegar ser filha de Silvio Santos. E exigiu na justiça que um teste de DNA fosse feito. Clemoseide Ludgrim dizia pertencer à família Abravanel por conta de um caso que Silvio Santos teria tido no passado, fora de seu primeiro casamento com Maria Aparecida. Por conta da ordem judicial, o teste de DNA foi feito em agosto de 2022. E comprovado que Silvio não é pai de Clemoseide. A partir de 1981, Silvio se casou com a escritora de novelas Iris Abravanel, com quem ficou até hoje. Em 1978, Iris Abravanel dá à luz a quarta filha de Silvio Santos, a famosa Patrícia Abravanel, que atualmente está no comando do programa Silvio Santos aos domingos no SBT. O comunicador é pai de seis filhas. O apresentador ainda detém de um patrimônio avaliado em 1 bilhão e 600 milhões de reais, de acordo com a revista Forbes. Mas a partir de hoje, quem ficará à frente do império e do principal legado do rei da televisão? Na noite anterior ao falecimento de Silvio Santos, uma movimentação diferente tomou conta do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Silvio Santos sabia da comoção que todos poderiam sentir com a sua partida. E fez um pedido para que o SBT não preparasse nenhum material antecipado. Silvio também pediu para que não fosse feito um velório. E sim uma despedida no cemitério, de acordo com a sua religião judaica. Há pouco tempo, a assessoria do SBT confirmou que as filhas de Silvio respeitarão o pedido dele. Testamento secreto de Silvio Santos já está com os advogados. E agora já se fala em uma nova divisão de bens. A filha mais velha de Silvio Santos é a Cíntia Abravanel. Fruto do primeiro casamento do apresentador. A herdeira também é mãe do famoso cantor Tiago Abravanel. E se orgulhava em dizer a todos que era neto do grande Silvio Santos. O empresário foi certeiro na hora da divisão do testamento. E deixou para a primogênita uma casa de espetáculos em São Paulo, chamada Teatro Imprensa. Além disso, Silvio também determinou que Cíntia recebesse a quantia de 100 milhões de reais, direto na conta. Ainda casado com Maria Aparecida, Silvio Santos teve uma atitude de cair o queixo e adotou a sua segunda filha, Silvia Abravanel. Assim como Cíntia, Silvia também herdará a quantia de 100 milhões de reais. Além de participações na diretoria do SBT, da GQT e de outras empresas. Após se casar com Iris Abravanel, Silvio se tornou pai de sua terceira filha, Daniela Abravanel Beirute. Mas podemos considerar que Silvio a escolheu para ser a chefe da família a partir de sua ida. A partir de hoje, com a despedida do grande Silvio, Daniela se tornará a presidente do SBT. Junto com o comando-chefe à frente do grupo de empresas do seu pai. Assim como suas outras irmãs, Daniela também receberá a quantia de 100 milhões de reais. Patrícia Abravanel é a filha mais famosa do grande apresentador. E também receberá a quantia de 100 milhões de reais. Rebeca Abravanel, a quinta filha de Silvio Santos, conhecida por apresentar o famoso Roda Roda Jequiti, também terá uma participação na diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão. Rebeca receberá igual suas irmãs, a quantia de 100 milhões de reais. Fortuna que ela poderá aproveitar a família, seu único filho e o jogador de futebol Alexandre Pato. A filha mais discreta do apresentador, a caçula Renata Abravanel, fez raras participações na televisão. E assim como as irmãs mais velhas, também herdará a quantia de 100 milhões de reais. Silvio não deixou a escritora Iris Abravanel de lado, e a contemplou com 50% de todo o seu patrimônio. Ou seja, mais de meio bilhão de reais. Porém, nenhum desses valores poderá cobrir a tristeza da partida de Silvio Santos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL